Bom dia galera que acompanha o nosso canal Nós estamos tendo um imenso privilégio De praticamente quase encerrar o mês aqui Com esse Toyota Etios 1.5 2017-2018 Olha que lindo esse carro Modelo sedã Olha só Bacana né Direto de BH O cliente chegou hoje Muito bacana mesmo Gostei demais Uma pessoa muito simpática Já estávamos falando desde dezembro Se eu não me engano E aí em janeiro ele falou Não Danilo eu vou aí e tal Pode agendar para fevereiro E veio mesmo Trazer nessa máquina para a gente Deixar ele top no gás Eu gostaria que vocês acompanhassem o vídeo Porque nós queremos fazer um trabalho diferenciado Nesse carro Ele precisa ter um pouquinho mais de autonomia Sem perder o espaço Porque ele trabalha com carro também Então isso também é um desafio para a gente Embora o porta-mala dele seja gigante Mas eu estava explicando para ele que a gente tem que tomar alguns cuidados em relação ao peso Para você não forçar a suspensão E também buscar uma excelente autonomia Que é o que ele está tendo expectativa Eu achei legal também que ele Estava me dizendo que usou um aplicativo chamado Blablacar Blablacar Esse aplicativo Ele deu algumas caronas na estrada E acabou livrando a despesa da estrada Então eu achei muito bacana Então fica aí a dica Você que está Às vezes falando assim Ah Danilo eu tenho uma despesa de viagem Está aí Uma ideia muito bacana Eu gostei demais Achei muito interessante o comentário dele sobre isso Então é isso aí Acompanhe o nosso canal E queria mandar um grande abraço Para o pessoal de Minas Gerais Eu tenho assim um carinho muito grande Quando eu falo com mineiro Primeiro que é uma terra Que eu já estive várias vezes nessa região aí Muito legal E também eu converso com muita gente daí Que às vezes está reclamando Que não ficou legal o carro Alguma coisa nesse sentido Mas a gente vai deixar esse carro Como referência no Brasil Para vocês acompanharem O que é um trabalho com qualidade O que é um trabalho bem feito Top no gás Como a gente sempre comenta nos nossos vídeos Ok? Então se liga aí no canal Se liga no Toyota Etios 1.5 2017-2018 Tamo junto Deixa seu like aí E um abraço Para todo o povo mineiro Dizer que eu gosto demais de vocês Ok? Valeu Até mais então Olha aí galera Olha só que carro lindo Branco Perolizado Show de bola, né? Toyota Etios Olha aí Banco de couro Uma coisa que me chamou muito a atenção Desse carro, ó Olha que painel Lindo, 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 lindo Automático, ó O cliente pediu para a gente Colocar a chavinha mais discreta possível Então nós vamos tomar Todo esse cuidado Manter na originalidade do veículo Show de bola, né? Olha aí Vamos dar uma olhadinha no motor aqui agora Olha só Bastante espaço para trabalhar A gente gosta de ver Quando o carro tem todas essas Esses nichos aqui Que você pode trabalhar Para colocar o kit E nós vamos manter Um padrãozinho original Né? Então é isso aí Toyota Etios Esse aqui nós vamos deixar Referência No Brasil Os de Minas Gerais Né? Minas Gerais Gosto demais do povo daí Povo que Acolhedor Né? Olha só Vamos abrir também o porta-mala aqui Para a gente mostrar o porta-mala aqui Como que está Espaço que tem nesse carro Olha aí Top, né? Olha aí, galera Show, né? Então nós vamos tentar fazer o melhor aproveitamento Vamos estudar aqui se é melhor Um cilindro em cima do outro Nós vamos fazer uma configuração Então acompanhe os nossos vídeos Que em breve vocês vão ver O excepcional trabalho Que nós estamos Vamos desenvolver nesse Toyota Etios 2017 2018 1.5 XLS Olha só Lindão, hein? Detalhes aí Cromados, né? Muito bonito o carro mesmo Se você curtiu Deixa seu like Se inscreva no canal E a gente vai se falando arroz E se inscreva E se inscreve no canal